E aí, eu sou o Gui Barreto. Hoje você vai aprender a tirar o ritmo de uma linha de baixo, mesmo se você ainda não sabe ler partitura. A ideia é entender as subdivisões dos tempos, assim como a gente já viu em outros vídeos dessa série aqui, de rítmica para baixistas. Não é que você não precise aprender a ler partitura, isso aqui é só um começo, tá? O ideal é você entender a linguagem musical, entender as figuras rítmicas, mas pra gente começar, dá pra gente entender um pouco de ritmo, sentir as subdivisões, sem ainda conseguir ler as figuras rítmicas. Então, é só seguir aquela ideia do grid que eu passei no primeiro vídeo de rítmica para baixistas. Dá uma olhada lá, tá no meu canal, que você vai entender muito melhor. Mas se você já viu esse vídeo, bora continuar aqui. A primeira coisa que você tem que ter na cabeça é a ideia dos pulsos, que são os tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso no caso do 4x4, que a maioria das músicas pop seguem. Então, a gente vai seguir, por enquanto, no 4x4. Depois, a gente vai ver as subdivisões. 1, e, 2, e, 3, e, 4, e. E, dependendo do caso, a gente subdivide em 4. 1, i, e, a, 2, i, e, a, 3, i, e, a, 4, i, e, a. Mas hoje, a gente vai ficar no 1, e, 2, e, 3, e, 4, que é a subdivisão dos tempos por 2. Tendo isso em mente, você vai meio que seguir um roteirinho na hora de tirar uma música de ouvido, pra depois você tentar encaixar nesse grid que a gente desenhou. A primeira coisa que você vai tentar fazer é achar o pulso da música, ouvindo ela e tentando bater palma ou instalar o dedo. A gente vai ouvindo ela e vai tentando sentir onde está o tempo forte, quantos tempos tem cada compasso. Vamos ver? A gente vai fazer em cima da música Sunshine of Your Love, do Krim. Ó, vamos ouvir a música e tentar achar esse pulso. Ó, geralmente é onde o nosso pescoço vai, ó. Tá vendo que o corpo pulsa junto com a música, ó? Tá aqui, ó. E aí, repara que sempre tem um tempo mais forte, ó. E é onde as coisas acontecem, onde mudam o acorde, terminam o riff. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bom, já te convenci que a música tá em 4x4 e aonde tá o pulso, né? É bem fácil, é só você seguir o que o seu corpo tá mandando, né? É por isso que a gente chama de pulso, né? Onde a música tá pulsando, onde o tempo tá acontecendo, beleza? Bom, agora que a gente já entendeu onde tá o pulso da música, onde que tá o tempo, falta a gente decorar esse riff, porque uma vez que a gente entendeu e consegue cantar uma linha de baixo, a gente consegue tirar ela de forma mais fácil depois, né? É aquela história, né? Como é que você vai chegar num lugar se você não sabe nem pra onde você tá indo, né? Pra você saber o caminho, você precisa saber o destino final. Então, você tem que tá com a linha na cabeça, mesmo que você não saiba tocar. Você tem que saber, pelo menos, cantarolar ela, beleza? Beleza? Então, vamos tentar. A gente vai ouvindo a música e vai tentando decorar. Ó. Pra mim, tá fácil, porque eu já conheço a música. Mas se você demorar um pouquinho, não tem problema. Vai ouvindo, repetindo a música. Ó, não entendi ainda. Volta, coloca de novo. Vai memorizando. É um lítio fácil, né? Tem algumas linhas que vão ser mais difíceis de fazer isso, mas essa aqui é bem simples, né? Ela segue exatamente o que a guitarra tá fazendo. E aí, o próximo passo vai ser a gente pegar isso que a gente decorou Pode levar um tempo, mas se esforça, volta, fica repetindo a música Que uma hora você memoriza Se você é capaz de memorizar o parabéns pra você e cantar Isso aqui você também consegue É questão de tirar o bloqueio da cabeça, tá? Então agora a gente vai pegar o que a gente decorou E vai tentar contar o tempo em cima, tá? Aquele pulso que a gente descobriu agora há pouco Aquele pulso que a gente encontra A partir do momento que você se sentir seguro em fazer isso Que você vê que você tá contando no tempo bonitinho Tá cantando o riff junto Aí você traz pro instrumento Você vai e tira as notas certinho E vai tocando Você pode, tudo bem, se você procurar no YouTube Uma tablatura, enfim Mas a ideia, no começo, é você aprender a tirar as coisas de ouvido, né? Então, tenta meio que na tentativa e erro ali Mesmo que você ainda não saiba muito de escala Achar as notas, né? Essa música segue isso daqui, ó É uma ideia de pentablows, né? Aí depois ele faz aqui no grave, ó Então fica, ó Ré, 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 dó, ré Lá, lá, bemol, sol Ré, fá, ré Esse ré, fá, ré É no ré mais grave aqui, tá? A gente começa do ré agudo aqui Depois vem pra esse ré grave aqui Aí depois tem uma parte que ele faz aqui Já no grave, né? Ré, ré, dó, ré Lá, lá, bemol, sol Ré, fá, ré Mas beleza, o foco aqui é a rítmica, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa ideia que a gente decorou, esse riff, e vai tentar colocar naquele grid que eu desenhei lá no começo da aula. O objetivo é entender quais notas estão no tempo e quais notas estão no contratempo. Ou seja, qual nota tá no 1? Qual nota tá no E? Qual nota tá no 2? Qual nota tá no E? Ou então é uma pausa? Tem uma pausa até o tempo 3 ou até o tempo 4? Vamos descobrir isso. Pra isso, a gente vai cantar esse riff de novo. Só que agora, em vez de a gente bater palma ou estalar o dedo, eu sugiro que você pegue e bata a palma da sua mão no joelho. 1, 2, 3, 4. 1, deixa eu zerar o volume aqui que senão vai ficar... 1, 2, 3, 4. Quando a sua mão sobe, é o contratempo. Tempo, contratempo. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Sacou? E aí, pra gente conseguir marcar isso de maneira mais fácil, eu vou colocar a minha outra mão aqui em cima. E aí, toda vez que for contratempo, eu vou bater em cima. Fica 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Sacou? E aí, a gente vai cantar aquele riff em cima desse tempo e contratempo. Se você tiver dificuldade de encaixar de primeira, o tempo e o contratempo, faz só aqui primeiro. E aí, depois você coloca a sua mão em cima pra pegar esse E. 2, E, 3, E, 3, E, 4, E, 3, E, 4, E, 5. Fa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Beleza, já deu pra perceber que tem nota que tá aqui embaixo e tem nota que tá aqui em cima. Então agora a ideia é fazer isso bem devagar e anotando nota por nota Quem tá no 1? Quem tá no E? Quem tá no 2? Quem tá no E? Sacou? Ó, vamos ver o começo do riff Um, um E, dois E, três E, quatro E Pá, 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 ó Pá, 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 um E, dois E Sacou? Pá, 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 pá De novo Então a gente já viu que ficou no 1, no E, no 2 e no E 1, E, 2, E Aí no 3 não tem E depois 1, E, 2, E, E Depois é no E do 3 e no E do 4 1, E, 2, E, 3, E, 4, E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E Aí no próximo compasso vai ter no E do 1, no E do 2 Aí depois tem no tempo 3 e no tempo 4 Sacou? O E do 2 emenda com o tempo 3 em seguida e depois o tempo 4 Aí ele faz notas longas, né? No 3 e no 4 Bom, mas toda vez que eu tocar eu vou ter que ficar contando 1, E, 2 Como é que eu vou ser natural tocando desse jeito? Não, a ideia desse estudo é você adquirir uma percepção rítmica melhor Quanto mais você estudar desse jeito, mais a sua cabeça vai saber que tem um tempo contra tempo E isso vai tocar aqui no seu cérebro sem você pensar muito Mas pra isso a gente precisa treinar, né? Por isso que a gente fica contando e tal nessa hora aqui Na hora que você for tocar num palco e tal, com uma banda Você não vai ficar pensando só Só que seu cérebro já vai tá Tá, 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 tá 1, E, 2, E, 3, E, 4 E outra Essa música é simples, né? Talvez nem precisasse ficar tirando desse jeito Mas quando você pegar uma música que tenha coisas mais imprevisíveis Alguma coisa mais difícil Talvez isso aqui ajude muito, né? Porque você vai conseguir colocar no papel O que tá no tempo, o que tá no contratempo Às vezes a música nem é difícil, mas tem muitos detalhes no contratempo Tem muita virada de bateria que você tem que seguir Muita convenção Isso aqui ajuda muito Bom, vou deixar aqui algumas dicas de músicas Pra você tirar desse jeito aqui que a gente tirou essa Ó, tem aquela I Got You, I Feel Good do James Brown Que é bem legal pra isso Seven Nation Army do White Stripes Todas essas estão com a mesma subdivisão 1, E, 2, E, 3, E, 4, E Então dá pra você treinar no mesmo nível E a Iron Man do Black Sabbath também é bem legal pra isso Obviamente que não é só esse tipo de subdivisão que existe A gente também pode subdividir os tempos em 4, né? 1, E, A, 2, E, A, 3, E, A, 4, E, A E aí a gente tem que contar as subdivisões de uma forma diferente Mas aí é um assunto pra uma próxima aula Bom, é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você curtiu, deixa aqui o seu like, o seu comentário E não esquece de se inscrever no canal Isso é muito importante pra eu continuar produzindo conteúdo pra vocês Se você quiser ter aulas de baixo comigo Entra no meu Instagram Me manda uma mensagem É É isso aí Um abraço E até o próximo Groove Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço